Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus Porque pelos teus pecados estás caído Tente convosco palavras de arrependimento Convertemos ao Senhor, dizem-lhe Perdoa toda a iniquidade Aceita o que é bom Em vez de novinhos Nos sacrifícios dos vossos lábios Perdoa toda a iniquidade Aceita o que é bom Em vez de novinhos Os sacrifícios dos nossos lábios Curarei a tua infidelidade Como orvalho serei para Israel Florescerá como lírio e como cérebro Tudo isto te darei Ó Israel Quem é sábio e prudente Aceita o que é bom Aceita o que é bom Entende essas coisas E anda nos caminhos do Senhor Quem é sábio e prudente Aceita o que é sábio e prudente Aceita o que é bom Entende essas coisas E anda nos caminhos do Senhor E anda nos caminhos do Senhor E anda nos caminhos do Senhor Amém 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 Tchau, tchau.